A Assembleia Legislativa vai implantar uma nova ferramenta de gestão que deve modernizar os processos e garantir economia de recursos. Essa novidade foi possível por meio de uma parceria com o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o TRF4. O presidente da instituição, desembargador Ricardo Teixeira do Vale Pereira, visitou o Parlamento nesta segunda-feira para reforçar a importância da atuação colaborativa entre os órgãos públicos. O TRF4 cedeu gratuitamente ao Parlamento catarinense o Giafim, software que é utilizado para o controle de materiais e gestão do patrimônio. A parceria entre os órgãos públicos é algo absolutamente essencial. A sessão de sistemas faz parte desse ambiente de colaboração. É um sistema bem moderno, de fácil utilização, que concentra todo o controle de materiais, de patrimônio, integrado com o SEI. Isso possibilita uma gestão ágil, moderna, fácil, acessível a todos os usuários, com integração com os demais sistemas. O acordo para a sessão gratuita do Giafim foi assinado pelo TRF4 e a Assembleia Legislativa em novembro de 2021. Desde então, um grupo de servidores públicos vinha se dedicando para adaptar a ferramenta à realidade do Parlamento catarinense. O primeiro benefício, claro, é o financeiro, que a Assembleia tinha um custo com outro sistema antigo que é presente na casa e agora não vai ter mais. Então, o Giafim, justamente com o SEI, vai trazer um ganho, não só financeiro, mas administrativamente para a Assembleia muito grande e muito promissor. Outra vantagem do Giafim é que este sistema será integrado ao SEI, outra plataforma de gestão fornecida também pelo TRF4 e que já vem sendo utilizada pelo Parlamento desde junho de 2021 para a tramitação de processos administrativos internos de forma digital. Em um ano de implantação do SEI, o Parlamento economizou mais de 650 mil folhas de papel, que representam cerca de 70 árvores. Para o diretor-geral da Assembleia, André Bernardi, a adoção do Giafim vai representar mais um avanço para a melhoria da gestão no Parlamento catarinense. O Giafim agora vai trazer para nós um ganho na celeridade da tramitação dos processos, na transparência, maior facilidade de consulta aos procedimentos, um ganho também de qualidade na tramitação, facilidade de certificação de estoque a um xarifado, e isso tudo também aliado a uma economia grande de recursos públicos.